Contra a ocupação do Largo Glênio Pérez por um boneco de plástico do Tatu-Cola, que foi anterior, inclusive, às manifestações, mas que houve já um processo que detonou essas mobilizações de rua de Porto Alegre. Então, essa questão da mobilidade urbana, dos temas urbanos, locais, os temas por mais democracia e, principalmente, o direito de manifestar, isto é, repúdio à violência policial, que, infelizmente, do meu ponto de vista, no Brasil, depois de 10 anos que os movimentos sociais não saíam às ruas. Um movimento democrático de jovens foi tratado de forma não democrática pelas forças de segurança. Em todo o Brasil, não foi aqui só em Porto Alegre, não foi lá em São Paulo, e não é só as barbaridades que nós estamos vendo dia a dia pela internet e pela televisão que acontecem no Rio de Janeiro. Acho que a polícia, as polícias militares, precisam ser desmilitarizadas. É inadmissível que a gente conviva com estruturas de polícia que são heranças da ditadura militar e que reagiram de uma forma violenta, brutal, em cima de jovens que estavam se manifestando de forma democrática nas ruas. E eu acho que o que aconteceu a partir da reação violenta da polícia é vários jovens seduzidos por também reagir à violência policial, que é o que a gente está vendo aí nos últimos dias, as ações black blocs, que, no meu ponto de vista, eu não concordo com elas, mas também são legítimas. É uma cria-reação da violência policial. Se não tivesse tido a violência policial desproporcional a manifestações democráticas, eu acho que nós não estávamos convivendo no Brasil com as ações black bloc que a gente está vendo no dia a dia. Tu estás mostrando toda a tua indignação, mas falaste lá no começo da história em esperança. Tu tens esperança? Sim, muita esperança, porque eu acho que é exatamente o livro que o Manuel Castéis, que é um sociólogo catalão, que trabalha com esses temas da internet, lançou recentemente no Brasil, em setembro, eu acho que diz tudo. Essas redes de indignação que estão indo às ruas é a rede de esperança. Porque não é possível a gente conviver com a estrutura, como se constituiu a estrutura e que ela foi se deformando da democracia em todo o mundo. Onde a lógica é do toma lá, dá cá no parlamento, onde as lógicas para conseguir maioria no parlamento significa concessão para setores conservadores. Então, eu acho que nós estamos com a necessidade de reinventar a democracia, reinventar a república, tendo a internet como plataforma de mobilização e tomada de decisão. Como é que tu nutres a tua esperança? É praticando a ação cotidiana. Não há como eu fazer as minhas elaborações. Inclusive, no meu trabalho, que é um trabalho profissional, como empreendedor, eu uso todas as minhas visões políticas a respeito desse tema. E eu só posso ter essa visão política, acreditar nela, escrever sobre ela e defendê-la publicamente se eu estiver praticando. É por isso que esse já maduro senhor de 52 anos estava nas ruas com os jovens de 17, 15 anos aqui em Porto Alegre. Como é que esse maduro senhor se informa? Porque tu desse aqui um show de informação, né? Como é que esse senhor se informa? Eu me informo muito segmentado, eu confesso. Eu não vou todo dia para saber o que está acontecendo na política, na economia, no futebol. Não são temas que hoje me despertam atenção para que eu precise estar sabendo do dia a dia. Às vezes tem coisas do futebol, eu sou colorado, gosto do Inter. Muito bem. Muito, torço para o Internacional. Mas às vezes eu nem sei que campeonato nós estamos disputando. Então não me interessa, eu sou aquele colorado típico, né? Estando na frente do Grêmio está ótimo. Agora está péssimo. Está ruim, estou no... Mas o estádio está ficando bonito. Está ficando bonito, está ficando bonito. Isso está. E o estádio é nosso, né? O do outro, do nosso concorrente, é de uma empresa. Mas o que eu acho que é importante, né? A informação chega para mim. E não é para mim, acho que a maioria das pessoas, né? Se você tem uma rede de relacionamento, Facebook, no Twitter, através das correntes de e-mail, quando você abre o seu computador de manhã, tem links para o G1, para a TVE, para a Rádio FM Cultura, com informações que chegam para mim a partir da minha rede de relacionamento. E a minha rede de relacionamento são pessoas que leram o jornal, que viram a notícia. Então, não que eu não chegue até a uma notícia que sai nos grandes portais brasileiros ou nas grandes redes de televisão do país. Você não procura os portais? Não, eles chegam para mim através das minhas redes de relacionamento. Tanto no Twitter como no Facebook, é a minha informação diária. Dificilmente eu saio do Twitter ou do Facebook para buscar uma informação, porque elas chegam centenas, milhares por dia para mim. E essas informações me levam a ação política. Então, eu me acordo de manhã, a partir das primeiras informações que eu recebo, eu trabalho em casa, que eu recebo através do meu smartphone ou do meu computador, eu passo a reagir com a minha militância e ativismo, ou propagando ela, ou questionando essas informações que eu recebo diariamente. Então, para mim, são suficientes. Eu acho que nem todo mundo precisa ter uma formação em todas as áreas do conhecimento. Então, a parte de economia afeta, claro, tenho um conhecimento geral, mas não é o que me interessa todo dia saber como é que está a alta do dólar, como é que está a bolsa de valores. São temas que não me interessam muito no dia a dia. Como os temas da fofoca da política. Eu acho uma coisa super despolitizada. Eu que fiz a campanha eleitoral da Dilma, tive a oportunidade de vivenciar isso. A coisa mais despolitizada que tem é uma campanha eleitoral. Não é política que se discute numa campanha eleitoral, é fofoca. Essa ideia de fazer um espetáculo das denúncias. Então, é um denunciando o outro. Então, é uma coisa bastante despolitizada. E alguns, eu acho assim, jornalistas, colegas da política, diferente dos jornalistas de tecnologia que eu estava acostumado, eles fazem o jogo da fofoca. É o dia inteiro fazendo intriga entre um político e outro. E não é a política. A política deve ser uma análise séria. Os jornalistas que trabalham com política deviam estar fazendo uma análise da situação política do Brasil. Não, são torcedores de futebol. Os jornalistas da política são pior que torcedores de futebol. Eles botam a camiseta de um candidato, de um partido, e defendem aquilo e não fazem jornalismo, tentam fazer publicidade no espaço jornalístico. Pois é, publicidade. Tu tens falado sempre assim, aqui sem publicidade. Fizemos não sei o que sem publicidade. Eu quero saber como é que tu vives hoje sem publicidade. Daqui a pouco, está certo? Falou. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Marcelo Branco. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br. Ou nos procurem no Facebook. Está lá, primeira pessoa. Marcelo, tu falaste todo o tempo. Nós montamos o campus, não sei o que, sucesso sem publicidade. Fizemos o fórum sem publicidade. Eu quero saber como é que tu vives sem publicidade. Não, atualmente eu até trabalho com comunicação e marketing, publicidade, portanto, nas mídias sociais, nas estratégias do meu trabalho de comunicação. Só que o que é que mudou, tanto a comunicação, assessoria de imprensa clássica, como a publicidade que eram feitas para os veículos de comunicação de massa e continuam sendo feitas para os veículos de comunicação de massa, eles tinham uma característica de produzir um conteúdo publicitário ou jornalístico, e esse conteúdo, o broadcasting, chegava a milhares de espectadores, radio-ouvintes ou leitores, tanto a publicidade quanto o jornalismo. Isso mudou. Então, nas redes sociais, a gente está... É um fenômeno de autocomunicação de massa, porque a plataforma do público é a mesma dos editores, entre aspas. Pela primeira vez na história, o que a TVE tem na mão de ferramentas multimídia, o que a Rede Globo tem na mão de ferramentas multimídia, o público também tem em casa. Ele pode blogar, pode twittar, pode subir um vídeo. Então, a natureza da comunicação é uma autocomunicação de massas. Então, várias pessoas falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, a natureza dessa comunicação e a natureza da publicidade nas mídias sociais é algo diferente da comunicação de massa. Não se pode produzir conteúdo e dizer, bomba aí e transmitir essas informações porque não funciona. É rechaçado pelo público, digamos assim, da internet, das mídias sociais, mas esse tipo de comunicação que algumas agências de comunicação e publicidade insistem em fazer, que é transmissão de um conteúdo de cima para baixo, na expectativa de que o público passe a dar credibilidade a esse conteúdo. A autocomunicação de massa são muitas pessoas. O público construindo a notícia, no caso do jornalismo, ajudando a construir a notícia, interagindo com a notícia. No caso da publicidade, é o open branding, o público ajudando a construir a marca. Então, as melhores ou as bem-sucedidas estratégias de marketing ou de comunicação nas mídias sociais no Brasil é exatamente onde eles conseguem envolver o público na construção da marca, na construção da própria mensagem, etc. Então, quanto mais compartilhado for o próprio conceito da comunicação e o próprio conteúdo, dá para se dizer que essa publicidade ou essa comunicação teve sucesso nas redes sociais. Se ela é uma comunicação unidirecional, broadcasting, ela não tem sucesso nas redes sociais porque ela não tem credibilidade. Então, é mais importante as pessoas, centenas, milhares, falarem de um produto e ajudarem a construir aquela estratégia de comunicação, mesmo com críticas, do que uma comunicação centralizada, que é feita por quem está querendo dizer eu sou muito bom, etc., e se promover, isso não tem a mesma credibilidade. Então, eu acho que mudou. Mas nós estamos vivendo, talvez, a infância dessa mudança. Então, ainda não temos, o novo modelo está sendo construído, tanto o novo modelo de comunicação, que influi não só nas redes sociais, mas está influindo no formato do jornalismo na televisão, no formato do jornalismo impresso, e está influindo também no formato do jornalismo dos próprios portais, que num primeiro momento reproduziam a lógica da comunicação broadcasting, só que de forma multimídia. Então, um portal de notícias era imagens, vídeo e áudio, ao mesmo tempo. Mas reproduzia aquele conteúdo e o formato broadcasting. Foi a primeira fase da internet, a internet 1.0. A internet 2.0 não é uma internet diferente, é a mesma internet. Só que mudou porque os usuários se apropriaram da tecnologia e passaram também a ser multimídia. Então, os blogs, o Twitter, o Facebook, essas plataformas de mídias sociais deram um poder, como nunca, para os indivíduos. E esse poder deu a capacidade de comunicação global, de forma inédita. Nunca o indivíduo teve uma capacidade de comunicação global como ele tem hoje. Então, a mesma forma que nós estávamos falando da política, do intermediário da política, que agora não é tão necessário como antes. É possível fazer grandes mobilizações de massa sem a intermediação dos partidos e dos sindicatos. É possível também fazer grandes estratégias de comunicação e publicidade sem passar por nenhum grande veículo de massas. Que tipo de cliente tu tens? São clientes privados. Ah, são desde marcas de pneu, eventos de promoção de algum produto. Apenas aqui do Sul, não? Não, no Sul. Eu espero ter um cliente do Sul. Porque eu estou há 15 anos que eu vivo em Porto Alegre, nessas minhas andanças. Todo fim de semana venho para cá, mas infelizmente o meu mercado de trabalho ou é São Paulo, Rio de Janeiro ou fora do Brasil. A tua vida é toda através da internet? Música tu ouves pela internet? Filmes que tu vês pela internet? Como é que é a tua vida? Não, filme eu vejo em cinema, eu vejo filme pela internet, mas muito pouco. Tu vai a cinema? Vou, vou a cinema. Come pipoca, aquelas coisas que todo mundo faz. Come pipoca, no guion, que é uma pena que está com essa possibilidade de fechar ou não. Mas eu acho o guion maravilhoso, esse espaço do cinema. O cinema, o telão. Eu gosto muito disso. Aquele ritual de ir ao cinema é maravilhoso. Agora, não, minha vida não é toda na internet, não. Eu faço um contraponto. Como eu, desde os 16 anos, eu estou intensamente ligado à tecnologia. Vivendo com tecnologia o tempo inteiro, eu também tenho outro contraponto. Eu gosto muito da natureza. Então, esse é o meu lado mais hippie. Eu gosto da natureza, eu gosto do campo, eu gosto do mato, eu gosto da praia. Sempre que posso, eu estou em uma beira de praia. E aí é o momento que eu faço uma desintoxicação digital. Que eu fico offline por algumas horas. Tu não levas? Não, eu levo, mas fico por algumas horas. Eu fiz até um teste, isso em 2011. Eu ficando, na época que eu estava muito fissurado no Twitter. Aí eu fiz assim, se eu ficar duas horas, eu fiquei duas horas sem entrar no Twitter, eu consegui ler 80 páginas de um livro. Eu disse, poxa, o que eu estou trocando no Twitter por um livro, né? E numa questão de duas horas. O e-book tu não usas? Não. Na verdade, os tablets, que é o grande. Eu ainda não vi muita utilidade. Eu tenho um tablet que eu quase não uso. Então, eu uso o meu notebook, onde eu consigo trabalhar no dia a dia. E uso o smartphone. O smartphone é um mini tablet. Então, aquele intermediário entre o smartphone e o computador, que é o tablet, eu ainda não vi a utilidade que a propaganda diz que ele vai ter. Que todo mundo vai ler. Não é possível. De noite, tu pegar um tablet e tentar ler num tablet na cama. Sem fazer assim. Sem fazer assim, se aquilo cai na tua cabeça, te... Eu ainda acho muito pesado, né? E ainda não consigo ter o mesmo gosto de ler numa telinha de LED do que ler um livro impresso. E como é que tu encaras os perigos da internet? É, eu acho que a internet, ela reproduz todos os hábitos sociais. Exatamente. Não sei.